100 orações da Bíblia. Essa é a nossa oração de número 66. Vamos ver essa oração de Jesus antes de ressuscitar Lázaro. As orações de Jesus, algumas delas são bem breves e o Pai sempre o ouve. João, capítulo 11, versículos de número 41 e 42, lemos acerca dessa oração. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvis, mas eu disse isso por causa da multidão que estar ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Que oração curta antes de ressuscitar Lázaro. E note que essa oração não é bem uma oração, mas Jesus está anunciando o que ele vai fazer. E olha que lindo essa oração, que Jesus dá graças a Deus por tudo. Dá graças antes de multiplicar pães e peixes, dá graças antes de ressuscitar Lázaro. Nas causas mais impossíveis, Jesus sempre dá graças. Nos ensina a sermos gratos e a dar graça a Deus por tudo. E ele agradece, porque o Pai sempre ouve e pede e fala que ele está orando aquilo apenas por causa da multidão. Olha só, que oração poderosa, que é um anúncio daquilo que ele vai fazer ressuscitar a Lázaro. Quando nós temos comunhão constante com Deus, como Jesus, então podemos pedir e saber que o Pai nos ouve. E não pedimos para o nosso egoísmo próprio, mas pedimos para que Deus abençoe pessoas, para que Deus opere milagres. Que Deus se abençoe. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.